Eu acordo Ah, oi galera, estamos aqui de novo com o Roblox E dessa vez com a Laís Estou apresentando a minha amazinha pra vocês aqui E dessa vez a gente está jogando A Levador Assombrado Que você está esperando mais Tanto é o jogo do Você está esperando tanto eu jogar Roblox Então a gente está atrasando de novo aqui Coloca o Pokémon Ah, deixa eu deixar o sininho Deixa o seu like e ativa o sininho E se inscreve no canal Mas eu falo rápido Deixa eu deixar o sininho Olha gente, já tem uma vela verde É o Sonic Gente, quem não sabe o que é um Sonic Que é o lixo azul que corre Só que é o ponto EXZ dele Aham Quem quiser ver o original está o jogo dele então Eu nunca fui aqui, agora eu vou correr Dá pra correr? Eita Porque eu fui Dá licença menina Vou morrer galera Sai menina Eu consegui correr dele Gente, eu consegui correr do Sonic É o que é o que é o XZ Agora eu fiquei com medo Você está despistoleio? Olha isso Mas eu tenho muito dinheiro Consegui Vamos sobreviver aqui galera Nossa Eu ouvi um susto quando ele gritou Cara Aí mano Meu Deus, tem um carro pro cara aqui O carro estava subindo Oxe cara Você está bem? Ela não está bem É mano, o carro saiu Ah tá Aqui Arrancaria lentinho Que dá pra fugir Numa do Easy Onde é Inas? Ih, não tinha esse martelo Eu estou com medo agora Também, eu estou com medo Será que é o jogo de martelo? Parece que eu sou o líder Cadê o bicho? Sei lá O bicho ele está falando Ih Cadê o bichinho do martelo dele? O bichinho É o bichinho lentinho aí Olha aqui galera Esse bichinho lentinho Bonitinho ainda Tipo, ele é um nubinho Ih, não é do mal Cuidado não é escutado não Ok Mas eu estou com minha tochinha Minha tochinha nice Deixa eu sair do elevador Sem educação Vocês vão deixar eu sair do elevador Ai Ai De novo Vou tentar correr dele Não vai dar certo não Já tem um Não vai dar certo, mas Não vai dar certooqueta Mas se torna sendo Não vai dar certo Mesmo É 37 Tem um cara que ele tá de bota, ele tá com um negócio verguilha e ele tá mais lento que eu. Meu Deus. Você pode deixar rápido. Você pode deixar rápido. Você pode deixar a pessoa mais lenta ainda. Ai, vou. Ah, Laís, eu acho que eu deitava. Amor. O que? O que? O que? Tem uma arma. Tem uma arma. Minha cara, congela as pessoas. E mata? É congela, deixa eu falar. Mata não, mas tem um gelo. É muito chato. Quem é VIP só tem as pessoas. Será que você quer vermelha? Quem é VIP, mano? Será que você quer vermelha? Cadê? Cadê? Mas o que que tem? Tem essa arma. Ele tá em congelar. Calma aí. Ele congelou eu. Por que eu sei que ele é? Ele congelou por que eu sei que ele é? Por que é? Cala as bestas. Você que eu vou morrer? Eu tô com medo. Aqui, tô encarinhando. Você tá com a lanterna? Tô. Agora tá pedindo aqui. Vai na sua vida. Tô com medo. Sobe! Ele sobe, cara. Nossa. Eu tomei isso. Eu fiquei ali. Mas depois eu saí, bosta. Eu tava sentindo que ele ia me matar. Mandou uma agonia. Mandou uma agonia. A balada aqui. Tem uma menina que tomou pra você. É uma balada mesmo? Mano, deixa eu abrir a porta. A porta. Abre a porta. A porta. A munga. Mas eu acho que o impostor quer ser o amarelo. Eu quero ser o verde. Ok. Uma menina escolheu o vermelho. Então é o assassino, sei lá. Vamos ver quem é, então. Quem é o impostor desses? Deixa eu ver quem é. Tô com medo. E a menina? Não, gente. E eu sou eu. Nossa, gente. Sou tão feio assim. Não, eu quero. Não, eu sou. Então, eu acho que eles mudaram. Ele não foi só o vermelho. Foi qualquer pessoa. Eu só tô ficando aqui. Tô sobrevivendo. E eu tô do seu lado. Luan. Vai. Aí, só a última partida. Fica assim, Luan. Como é que eu tô? Como? Eu tenho que ficar baralho. Ele voltou. Ok. Olha aqui, minha mão. Pega a tocha e depois tira. Pega a tocha e depois tira. Peguei a tocha e depois tira. Tirei e peguei. O que? Oxe. O bicho é esse? Ah, tá. Não tem como fugir dela. Não tem como fugir, sabia? Eu vou botar ele pra encalhar sua mentira, não. Pra encalhar. O que foi? O que foi? O céu também, né? Ok, gente, vamos ficar... Então, galera, deixa o sininho. Então, vai ficando por aqui e tchau. Até o próximo vídeo. Dá para a galera aí, olha isso.